De acordo com o site de notícias do G1, um ator muito famoso por interpretar o tio Barnabé em sítio do Pica-Pau Amarelo, acabou falecendo em São Paulo na noite desta quarta-feira, aos 76 anos de idade, vítima da Covid-19. A família informou que o artista testou positivo no dia 15 de março. Ele estava na fila à espera de um transplante de rim, porém, acabou não conseguindo receber esse transplante. Ainda de acordo com parentes, nesta manhã de quarta-feira, ele foi entubado, mas acabou falecendo após sofrer duas paradas cardíacas. O sepultamento acontecerá na cidade de Espírito Santo do Pinhal, na região de Campinas, interior de São Paulo, onde o ator nasceu. O ator em questão é João Acaíbe, que acabou falecendo. Nossos sentimentos à família. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. E aí E aí Obrigado.